Bom dia a todos, Tenente Mauro Coimbra, Oficial de Informação Pública do CBNDF. Nós estamos aqui no Parque Nacional de Brasília, onde entramos no quinto dia de combate ao incêndio Catigil Parque. Nesse momento nós temos o controle do incêndio e estamos numa fase que chamamos de rescaldo, onde você faz o combate dos pequenos focos que ainda existem, que estão isolados, e faz uma vigilância de toda a área para evitar que inicie outros focos, ou que os focos que venham a aparecer sejam combatidos imediatamente e evite que seja propagado. Os focos que nós temos ainda são em áreas onde tem um incêndio subterrâneo, que é um incêndio que ocorre na matéria orgânica, no subsolo. E esse tipo de incêndio é de lenta propagação, porém de difícil combate. Nós temos que alagar toda a região onde tem esse incêndio, então é um incêndio que é um combate demorado. Não temos ainda previsão do tempo que vai durar esse rescaldo, mas estamos aqui preparados para poder acompanhar todo o desenrolar do incêndio e prontos para combater qualquer novo início de incêndio. Obrigado.